salve salve seus caborés começando mais um dia quando eu parava na frente e já tá aqui todo mundo Marcelo a Grazi o Ralph e o Dinho nós ficamos aqui nessa pousada ou até a pousada com garagem e cadê o nome não sei qual o nome mas é ficamos aqui foi 40 reais a diária aqui tem tudo né aqui é divisa alegre tem vários pousados aqui tem restaurante padaria o tudo que precisar tem aqui e vamos sair agora são 9 horas da manhã era para gente sair 6 horas tá saindo 9 mas tá bom a gente tá com destino agora Belo Horizonte só que a gente não vai chegar lá hoje já sei disso a gente vai chegar lá no máximo Governador Valadares olha a moto passando ali ó top ali ali é boa para viajar e eu já vesti a capa de chuva porque tem umas nuvens assim e eu não quero estar parando para tirar roupa e colocar a capa de chuva e tal então eu coloquei capa de chuva já e vamos ver se a gente pega chuva no meio do caminho ou não né bom estamos preparado vamos ver se essa galera vai embora eu vou ficar conversando não tive nenhum lugar aqui deixar deixar o meu adesivo aqui no restaurante não pode na padrinha onde eu fui ali também não pode só se for no posto de gasolina mas também não vou passar lá porque não tô precisando de gasolina agora então vamos continuar eu deveria ter colocado óleo na corrente só que o óleo acabou eu não coloquei e vai ser óleo mesmo chegar em BH ou chegar lá em Governador Valadares eu passo óleo na corrente infelizmente vou ter que rodar hoje mais 500 km sem colocar óleo na corrente não é bom isso vai estragar a corrente e essa corrente é cara a corrente da dominar quer dizer o conjunto né vou comprar só a corrente relação da dominar é cara mas é isso aí vamos pegar a estrada e estamos saindo a divisa alegre viste tem um buraco aqui não o sentido BH e era para chegar lá hoje velho o povo atrás aí a gente não vai conseguir chegar hoje é porque são 700 quilômetros daqui até 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 BH não sei que o pessoal queira adiantar mas tá dizendo que a gente vai chegar lá 9 horas esquece esquece chegou e não e esquece esquece e vão ter que dormir mais uma vez na estrada e até chegar bem a garra é assim mesmo vamos seguir em frente que tem muito muito bom ainda para a gente rodar e daqui a pouco a gente volta e quando a gente entra no estado de Minas Gerais já percebe a diferença muito morro e muitos picos e o sul da Bahia já tem um pouquinho mas quando entra em Minas é muito mesmo e curva viu eita picha para ter curva essa daqui e é um atrás da outra você vira para um lado e vira para o outro e é e a graça vai na frente palpada e não para para nada e aí e terminamos nosso lanche aqui a cidade de catuji e agora vamos pegar a estrada o que eu sei que é mais o coqueiro vem aí e vai gostar né olha que coisa vem e vai pegar fogo lá em cima que é mal coqueiro todo e sai muito safadeza fizeram isso e caraca tocaram fogo no coqueiro ele vai queimar o coqueiro inteiro até em cima porque nós que é palmeira aí e eu tirei a capa de chuva mas 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 olha chuva na frente bom se chover a capa tá aqui tá fácil pegar coloquei a câmera também tá fácil tirar também só tirar aqui colocar no bolso colocar a capa por cima e já era só não queria tá parando para tá colocando isso toda hora né e aí e aí e aí e aí e aí Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Caiu do Ralf. E ele não viu. Ele não viu em nada. Está quente sua peste. Ele saiu correndo. A gente já está marcado no mapa. E ele sentou no couro. Não, espera para ver se a gente consegue botar aqui dentro. Deixa eu desviar-me um pouco. Vou encostar ali. Deixa eu desviar-me um pouco. Caiu a ponteira do Ralf e ele não viu. Você é doido. Pense. Não vou falar para ele que ele perdeu o campo. É, ele vai voltar. Ele vai voltar. Esconde, esconde. Esconde. Esconde essa porra. Não, não é ele não. Pensei que era ele. Tem que arrumar alguma coisa para enrolar. Não vai para ele perder. Papel, olha aí. É, me dê isso aí. Vou botar dentro do meu baú. Cabe no seu baú? Acho que cabe. Se não couber, vou ver lá no meu. Acho que está apertando e ele cabe. Ei, mãe. Calma aí, calma aí. Está gravando agora. Aí, ó, corre. A gente vai dar 5, 10, 10, 10. O Alph deixou o plano dele cair e foi embora. Foi embora. Vai esconder o plano dele na graça. Vai esconder e deixa ele preocupado agora. Olha lá, olha lá, gente. Olha lá. Vida. Vai esconder o plano dele. Não coube não no dela. Vamos ver se cabe no meu. É. Vamos falar para ele, não. Deixa ele ficar preocupado. Deixa ele ficar preocupado. Isso aí. Eu posso vocês falarem depois. Falava agora não. Fala que a gente parou para poder ir no banheiro. Sim, sim. Pronto. Fechou. Oi, fechou? Fechou. Aí. Ele deve estar lá na frente para esperar. Ué, ele sempre te segue. O que aconteceu? O que ele te passou? Cara, tinha um radar de sangue. Bora. Ele deve ter parado lá na frente. Será que ele vai perceber? Eu acho que não. Acho que ele só vai esperar, mas não vai perceber. Olha ele. Voltando. Radar de 40. E vamos. Passando em Tealfantone. É Tealfantone ou Tealfantone? Eu nunca sei. Cadê o Dinho? Caraca. Eu estou indo para lá. Volte lá e pergunte para o Dinho. Mas não vai procurar não. É o Dinho, mas eu me lembro. Eu não quero ver a mola longe daqui. Cadê vocês? Estavam Dinho? Ah, aquela hora que eu vou acessar uma das de fêmeas. Na moral. Eu estou muito voado para o Dinho, mano. Na moral. Eu pedi para ele. Vamos voltar comigo para procurar. Ué, eu acho que ele estou procurando para a hora. Você foi procurar o caralho, mano. Ele falou, não vou não. Eu vou ficar expirando para ali. Você não vai me ajudar, né? Ué, ele passou por aqui pela gente jogando devagar. Não, mas não caiu aqui, cara. Eu não quero a mola de lá, ó. Pô, Vitor, você não parou lá então, velho? Eu fui lá procurar, porra. Mas eu acho que eu não quero a mola antes daqui. Se tivesse todo mundo, ficaria bem melhor para me procurar, porra. Caralho, pessoal. O Ralf deixou o carro. A cara dele. A cara dele de julado, cara. Vamos embora. Vamos achar, cara. Para quê? Vamos embora, vamos embora. É a que você comprou, é? É. Não, o problema não é esse. O problema é o meu barulho. Se perder, perdeu, porra. O problema é o meu barulho. Caralho, olha só. Se não, eu estou levando a sério, vamos voltar para a procurar. Caraca, cara. Você viu onde foi? Vamos achar, hein, mano. Vamos pegar, cara. Mas você sabe mais ou menos onde foi? Foi quando eu pulei o Kevin Mola. Por que que tu pulei o Kevin Mola, cara? Eu não vi o Kevin Mola, porra. Eu já ouvi o estado já. O que te machucou, não? Cadê ele? Mano, o Jim está muito fudido na minha mão, não estou brincando. Não sei. Foi procurar o cara. Foi procurar o cara. Foi procurar o cara, depois que eu falei para ele. Você não vai me ajudar, irmão. Show. É o que é assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque a gente estava atrás de você. Pronto, eu já falei. O cano caiu no quebra-mola. A gente tem que procurar os canteiros de quebra-mola. Só que eu acho que não foi no quebra-mola na cidade. Foi um pouco antes. Aonde teve quebra-mola. Bora, se acharem, põe-se. O que é o cano é o que é? Cara, não estou nem indo para o preço. O problema é que a gente tem que procurar. Vamos lá, vamos embora. Vamos. Show de bola. Vamos dizer, se foguei, irmão, porque eu já queria ir. É, papo reto, irmão. Calma, cara. Se fosse alguém reclamando, eu já teria ido. Calma. Malucos, está vendo o barulho. A polícia vai me parar. Vocês já estão nele. Show. A polícia vai entender. Show, show, show. Quero procurar outro agulho. A polícia vai entender. Eu vou lembrar disso. Vou falar calma, cara. Cadê o Dinho, cara? Olha só o trabalho que tem para colocar esse negócio aí. O cano caiu. Depois que o cano caiu, caiu bem na minha frente, quase passo por cima, eu quase tomo um tombo. Eu ia passar bem em cima dele mesmo. Agora, pô, encaixou. Pronto, encaixou. Ficou até bonitinho agora. Ficou até com design interessante agora. Da batida. E o barulho que ficou? O barulho da polícia, você é doido? Mas isso vai ser adeira. Primeiro posto da polícia que passasse, a gente ia ser preso. Agora vai ter que puxar essa... E aqueles... Ah, galera, é aqui, ó. Aquele negócio aqui. O braço que prende aqui, ó. Aqui, é. A motocinha aqui. Então, olha ali. Quase passa por cima da... Do... Do... Do escape. Eu ia tomar um tombo. Mas agora tá dando certo. Aqui, Marcelo, vem cá. Vai mostrar aqui. Aqui atrás, pega um parafuso. Tá dando pra ver? Uhum. Aqui, ó. Olha, vai do outro lado. Tá sendo o parafuso, né? Esse parafuso saiu. Aí que o cano saiu. Ele vai cair de novo se a gente tiver um parafuso. É. Vamos ter que arrumar um parafuso. E esse parafuso aqui? Cadê? Esse aí é da praçadeira. Pior é que o parafuso é encaixado nesse coisa mesmo, né? Tem que ser do tamanho certo. Rapaziada, vou te falar uma coisa. A motocinha está correndo. Está correndo. Está correndo. E meu amigo, olha pra aqui. Encontramos uma oficina aqui, JS Motos. E a moto já tá lá dentro, já. Porque a gente não tinha... A chave não estava encaixando. Não era 12, não era 13, não era 11, não era 14, não era 17, não era nenhuma. Nenhuma chave dava naquele parafuso. Aí a gente veio aqui na oficina. Pra gente apertar e colocar um parafuso que caiu. Por isso que o cano soltou, né? Porque o parafuso caiu. Agora é só esperar ele terminar aí pra gente pegar a estrada. Mas já tá lá, já. Daqui a pouco a gente finaliza. Olha só o Inazuma. Faz tempo que eu não vejo Inazuma na rua. Gostei do barulho dela também. E vamos partir que agora já tá todo mundo pronto. Vamos pegar a pista. O problema é entrar nessa pista. Um monte de carro que não para, velho. Se vir entrar um carro aqui agora vai dar... Merda. E aí É só Esse é o outro mone, bando. Agora sim a gente chega em governador Valadares Hoje, né? Tem que chegar hoje Nem que anoiteça, mas a gente vai chegar hoje O ideal era a gente passar do governador Só que não vai dar pra gente passar não Já tá tarde, já eu queria colocar aqui Pra ver que hora eu vou chegar lá Coloquei o endereço, mas foi de Belo Horizonte Teoflantone Da outra vez que eu vim dormir nessa cidade Na rodoviária Nem sei onde é a rodoviária Rodazinho de 40 Minas Gerais Terra das Mulheres Bonitas Sul da Bahia Rodovia... Fizem que era a rodoviária Batei uma fomezinha agora A gente não almoçou Cadê o spread? Tem um spread aqui em Teoflantone Bom, daqui a pouco a gente volta Tivemos muita sorte Tivemos muita sorte O pare e Siga Nós pegamos no Siga Porque vem uma filha de carro aí atrás Se a gente tivesse pegado o pare Seria uns 40 minutos parado Dessa vez Tivemos sorte Espero que não tenha mais nenhum Falta 100km Pra gente chegar em Governador Paladares Um pouco mais de uma horinha Ver se dá pra gente adiantar daqui a pouco Pra passar esses caminhões Como a gente pegou um pare e Siga Vai ter muitos caminhões aí na frente Pra gente passar Se não fosse o escapamento Da moto do Rafa Tivesse caído A gente já tava lá já A gente perdeu quase Duas horas Ou mais de duas horas Nessa brincadeirinha Pra colocar no lugar O parafuso não Não tava dando certo E o outro parafuso caiu São dois parafusos Um caiu E o outro tava ruim De apertar A gente foi na oficina Tive que fazer uma O mecânico fez uma adaptação aí E a gente conseguiu Agora é só seguir viagem Daqui a pouco a gente volta Chegamos em Governador Paladares Ainda com o dia Apesar de tudo que aconteceu Porque Esse cano aqui Ele soltou Lá em Teoflantone Esse parafuso aqui Já foi colocado Em uma oficina A gente colocou ele Mas não teve jeito Porque o parafuso Não tava apertando Aí teve que colocar Lá na oficina Demorou um tempão Achei que não ia chegar A de dia Mas chegamos Ainda dá um tempinho Se quisesse rodar Mais um pouquinho Para ficar em uma cidade Mais pra frente Seria bom Porque já que a gente Atrasou muito É bom adiantar Porque tem mais de 300 km Para chegar em Belo Horizonte ainda A gente já tá atrasado A gente tem que chegar amanhã De qualquer jeito Em Belo Horizonte Entendeu Era melhor adiantar um pouco Uma pessoa que parar aqui Vamos parar por aqui mesmo Eu tinha a revisão da moto Já Para fazer dia 7 Já vou ter que cancelar Com o pessoal lá Não vai dar para fazer Não sei quando é que vai ficar Depois que eu chegar em casa Eu resolvo isso aí Porque Oito é sábado E resolvemos ficar aqui mesmo A gente já estava de frente A pousada Ficamos por aqui mesmo Porque o cara fez Um preceito especial Esse quartinho aqui Com cheiro de tinta Por 50 reais O outro também 50 E o da grasa por 70 Porque o dela tem banheiro Esse aqui não tem banheiro não Então ficou de boa Para a gente não andar No escuro E a gente vai cheirar Um pouquinho de tinta Até umas 10 horas Uns horas da noite Vai ficar todo doidão mesmo Pense Porque Tem que estar Dessa estuta de óleo Mas O Dinho já está ali Se arrumando todo Daqui a pouco Vou tomar um banho De água fria Porque o banheiro daqui É água fria Só tem quente O banheiro lá de cima Então Ficando por aqui Amanhã a gente segue Para a Beleza E está tudo bem Para quem não almoçou Olha só Esse é o prato Olha o prato do Dinho Mas o pior do Dinho É o Rafa Ele não vai aguentar Comer tudo não Tenho certeza Não Esse aqui Por isso que está pesando 100kg Só salada A graça Não come não Não come não Ali é ilusão Ilusão de óleo E o suco Rapaz Esse povo não come não Isso é amostra Puxa Sai aí O meu prateiro pequenininho Mas deixa a galera aí Segue 20 reais Pode comer à vontade Com duas opções de carne Aí o povo aproveitar A gente não tomou café Nem almoçou Então O do dia todo Está sendo resumido Agora no jantar Pode uma coisa dessa Aí o cara pesa 100kg Fica dizendo que quer emagrecer Sei não O outro está quase morrendo Será que ele chega em São Paulo Ou brasileiro E aí